bom dia pessoal vamos aqui mais uma vez para mais uma colheita aqui de domingo hoje muito alface galera e a gente está aqui na correria novamente desde madrugada já são seis e pouco da manhã e a gente colheu bastante alface essas alfaces maravilhosas e hoje pessoal a gente quer deixar um abraço especial a cada um de vocês um abraço meu, um abraço de Marluce é Marluce? é um abração pessoal para cada um que está acompanhando a gente deixando os comentários deixando o like de vocês porque o like de vocês, o comentário de vocês ajuda demais esse canal crescer chegar onde está chegando a gente só vem agradecer a cada um de vocês pessoal, choveu bastante aqui também galera, graças a Deus teve bastante chuva para refrescar um pouco a terra que estava bastante seca e muita gente já sem saber o que fazer para os animais estava muito seco aqui na nossa região então deu uma chovada para ajudar também os agricultores galera, hoje a gente quer deixar aí versos do Natal deixar um abraço para vocês pedir que o Papai do Céu venha abençoar cada um de vocês que dê um Natal de muita paz muita prosperidade e muita saúde que é o que a gente precisa e Deus no coração então o que a gente precisa é isso aí saúde, primeiro lugar Deus, depois saúde e o mais a gente corre atrás a gente com saúde a gente corre atrás é tudo que a gente precisa aí é Deus e saúde e o mais a gente conquista então a gente vem aqui nessa festa de Natal pedir ao Papai do Céu que venha abençoar cada um de vocês galera cada um da família de vocês com muita saúde de muita paz e vamos que vamos vamos para mais uma colheita hoje depois se der a gente vai mostrar Marlucio já acolheu todo o nosso cheiro verde já começa bem cedo bem de madrugada junto com a gente e o que der para a gente ir mostrando a gente vai mostrando pessoal e pedir que vocês continuem com a gente até o final do vídeo vamos que vamos galera vamos juntos olha aí galera ficando aqui na roça agora aqui agora tem pouca coisa pessoal o sol muito quente choveu bastante o sol faz muito calor e depois vem chover bastante as plantas não aguentam hoje está muito agitado os pássaros os bitivinhos hoje está bem agitado bom dia Marlucio bom dia pessoal tudo bem com vocês? Marlucio colhendo a cor vizinha pessoal ainda consegue tirar alguma coisa ainda conseguiu retirar umzinho aqui umas manguinhas ali que ela sorroupiou aí do vizinho está tirando mais umzinho aqui mais um temperinho agradecer a Deus né a gente agradecer a Deus pelo que está proporcionando ainda para nós aí né Marlucio a gente sabe que é uma época bem difícil bem difícil né de colheita hoje é 24 de dezembro né janeiro fevereiro até mês de março é muito difícil de colheita aqui pessoal mas a gente vai colhendo aquilo que Deus for proporcionando para nós aí e vão aí ao som dos pássaros agora o verão começou né já estava quente antes antes mesmo de começar o verão imagina agora no meio desse coqueiro galera tem bitijinho à vontade gritando aí cantando gritando mas Marlucio ontem também galera começou já a colheita do nosso pimentão ali hoje vai colher pimentão Marlu aqui galera os pezinhos de quiabo né o mato já está crescendo de novo e aqui os pimentão aí enche a tela Marlu ele está encheu muito hein bisão é ele não cresceu muito não né Marlu está grandão está bonito ó esse aqui não tem veneno nenhum não botamos nada nele galera esse aí graças a Deus pode tirar ele aí não pede comer na hora não tem produto nenhum tá muito suio de terra né por causa da chuva produzindo bastante aí né ele produz pouco porque não tem agrotóxico em um não tem defensivo em um então ele vem produzindo mesmo né olha aí galera coisa linda vamos tirar um pimentão então é isso aí galera já colheu já vai não tem mais para colher mano agora acabou pessoal então galera vamos lá terminar de colher nossos alfaces né depois a gente mostra toda a colheita pronta lá galera toda a colheita coisa mais linda né pessoal muito cheiro verde muito pimentão couve picado quiabo pimenta e nossos alfaces maravilhosos dois cestas muito cheias né então vamos que vamos aí galera essa colheitazinha de domingo aí galera espinafre agradecer a Deus por todas essas bênçãos aí galera muita coisa mesmo aí colheita de hoje maravilhosa vamos que vamos muito cheiro verde boa galera estrito de peiro velho pessoal arruçou apetou a mão aí pessoal muito cheiro verde né o perevestre de natal pessoal vai procurar bastante cheiro verde pro tempero aí agora agora os convizinhos picados galera já acabamos quase para equilibrar o peso ali tá vindo também galera andamos bastante né então são coisas né galera que agrega bastante aí em nossas vendas é o quiabo isso ajuda bastante aí a pessoa vem comprar um alface né acaba levando um pacotinho de quiabo levando um espinafre levando outras coisas a mais então galera terminamos aí de arrumar né tudo arrumadinho aqui pra gente sair agora com a graça de nosso senhor jesus cristo né pra vender aí então pessoal mais uma vez quero agradecer a cada um de vocês que estão sempre né acompanhando nossos vídeos se você tiver alguma dúvida alguma coisa aí de plantação né só deixar nos comentários aí que a gente puder vai estar ajudando vocês aí galera e mais uma vez né desejar um feliz natal pra todos vocês pedir que continua né com a gente deixando aquele like deixando os comentários e vamos que vamos